Hoje estou aqui na loja Zé Embalagens Avaré e eu vou mostrar pra vocês de casa tudo que tem aqui, da melhor qualidade. Pra sua festa, pra sua casa e pra fazer aquela Páscoa maravilhosa. Venha conhecer comigo as promoções dessa semana. E pra sua Páscoa, pra ainda mais doce, temos variedades de chocolates. Psikal, Harald e Garou. Olha só! Uma Páscoa doce é só aqui, na loja Embalagens Avaré. E pra você que ainda não sabe, a loja é dividida em dois setores. Embaixo é mais chocolates e coisas pra festas. E aqui em cima tem de tudo pra sua casa. Temos variedades de coisa. Olha só! Temos também os acessórios de casa, gente. Olha só! Tem potinho pra guardar os alimentos. Tem Tupperware. Tem copos. Na parte de embalagens, olha só! Pra fazer marmita. Aqui tem tudo, gente. Tem de todos os modelos. Tem do quadrado, tem do redondo. Pensa em um corredor da delícia. É esse aqui que eu estou. Bala, chiclete, pirulito, balões, coisas para festa. É aqui. Diferentes variedades de temas pra você. Tem de personagem, tem de time, tem de tudo que você possa imaginar. Tem da criança até o adulto. Então, você tem que vir conhecer. Olha essas velas que lindas. Tem de todos os modelos. Desde aqui que tu brilha. E eu vou ficando por aqui. Deixando esse gostinho de quero mais. Na semana que vem eu volto pra mostrar mais novidades pra você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.